Bom dia, meu nome é Sérgio, eu pertenço ao Grupo Semear Conhecimentos e a gente promove encontros em praças e locais públicos para troca de semente, mudas e conhecimento, levando um pouco da natureza e chamando o pessoal para a natureza, para a preservação do meio ambiente. Como funciona o projeto de vocês? A gente convida o pessoal na internet, a gente tem o grupo, e convida o pessoal a vir aos parques para fazer troca, então cada um traz uma muda, uma semente, algum lanche para compartilhar e a gente promove esse encontro e a troca é livre, não existe uma regra para troca. O importante é a integração do pessoal e além das mudas e sementes, trocar o conhecimento, fazer amizades e mandar essa ideia para frente, que todo mundo precisa preservar a natureza, plantar e conservar o que a gente já tem. Olha, a gente já fez encontro em Salvador, já estamos na sexta edição em Goiânia, agora no final do ano vamos fazer em Florianópolis, já fizemos no Paraná e Cianorte e em várias cidades do interior de São Paulo. À medida do possível, a gente vai chegando nessas cidades e tem outros grupos de outras cidades que são amigos nossos que a gente indica também para as pessoas participarem. Mas como que a pessoa, por exemplo, vai encontrar você para ter essa informação? No nosso grupo no Facebook, é o Semear Conhecimentos, tem o grupo e tem a página, é só procurar lá e pedir para entrar e lá tem todas as informações dos nossos encontros, todas as ações que a gente participa. Hoje, quais são as sementes mais procuradas? O que você indicaria? A pessoa está procurando muito hoje as punks, o peixinho é campeã, todo mundo vem atrás de peixinho e as árvores nativas. O pessoal está se conscientizando que a gente tem que plantar coisa nossa, para o reflorestamento nosso. As nativas são as mais procuradas. Hoje, mostra um pouquinho o que tem aqui hoje para a gente. A gente tem a uvaia, cereja do Rio Grande, abacate, a gente tem dois tipos de abacate e as sementes que a gente traz para a amostra, para o pessoal conhecer. Fora isso, tem as punks também, tem a Bertalha, tem o Orapronobis, tem as ervas medicinais que a dona Geni sempre traz para a gente, ela trouxe hoje as sete sangrias. E um pouco mais de punk ali, diferente, a gente tem o Caramuela, tem o inhame que ela trouxe, esse é o inhame chinês, se eu não me engano, né Helena? O inhame chinês, esse, o inhame chinês. A diversidade é grande, depende das pessoas que vêm e traz. A gente não tem uma coisa, todo encontro vai ter isso, nesse encontro vai ter isso. Depende do comparecimento do pessoal. Tem alguma, vamos dizer assim, uma orientação, o cara não plantar no lugar errado, ou plantar de qualquer jeito? Sim, dentro do nosso grupo a gente sempre está dando informação. E o pessoal vem justamente no bate-papo, porque eles tiram as dúvidas e a gente orienta à medida do que o pessoal procura, como fazer o plantio da maneira correta, não usar produtos químicos, defensivos, essas coisas, que a nossa bandeira é um orgânico. Uma semente assim, não tem erro, vai plantar em qualquer lugar, essa pessoa vai gostar, vai começar. Pitanga. A pitanga, inclusive, é uma das sementes que foi o que nasceu o semear, que a Daniela plantou a primeira pitanga e germinou, e ela teve a ideia de fazer esse encontro. Então, e a pitanga é muito fácil, você pegou a semente, colocou na terra, ela germina. Eu sei que não é muito de vocês, mas hoje a gente tem muito aquela questão do vendedor, o que o cara quer vender. Então, assim, tem alguma explicação de a pessoa pesquisar bem antes, de plantar, assim, no grupo de vocês? Sim, porque o que acontece? Existe muito hoje no mercado livre, lá, a gente vendendo semente, semente de tudo quanto é espécie. Só que como é que você vai ter certeza que é a semente daquilo? Só depois que germinar. E depois que isso aí germinou e que você viu, muitas vezes você não encontra mais o vendedor, às vezes a semente não germina, a pessoa não reclama porque o valor é pequeno. Então, tem isso sem germinar. Porque tem muita gente de má fé nesse comércio de semente. Então, a gente aconselha sempre a troca com quem você conhece ou no grupo. E, além de tudo, é de graça, é uma troca. Você não vai fazer um comércio disso. Pessoal, eu acho que todo mundo devia plantar pelo menos uma parte do seu alimento em casa. Como eu costumo dizer, plantar o seu alimento é como imprimir seu próprio dinheiro. Você vai fazer uma economia de dinheiro e vai ter uma grande resposta na saúde. E aí